Bom dia, pessoal. Acabei de descer com o mocinho. Hoje tem um sol pra cada um. Tá bem quente. Não, aí pra baixo não, porque o pessoal tá trabalhando lá. Vai. Ele não quer andar, ó. Quer voltar pra casa. Vem, 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 vem. Vamos passear. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vlog aí no nosso canal. Já desci com o Duque, já saí com a Letícia. Já fiz um monte de coisa. Já fui pra academia. Ai, meu Deus. Tô tentando, gente. Eu juro que eu tô tentando mais uma vez fazer exercício e me alimentar melhor. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo, né? Passei naquele caminhão de fruta. Comprei umas frutinhas e uns legumes aqui. Vou mostrar pra vocês. E vou começar já a fazer o almoço, né? Que já são 11 horas. Eu acabei me atrasando. Vou botar feijão pra cozinhar ainda. Mas dá tempo. Se não der, a gente come sem feijão. Também tá tudo bem. Aqui não tem nenhuma neura, nenhuma loucura, não. Deixa eu te mostrar o que eu comprei já pra guardar, higienizar. Enfim, bora lá. Não esqueça de deixar o like pra mim. Ó, o feijãozinho tá aqui de molho. Vou colocar agora na pressão. Aí peguei melancia. Aqui é um mamãozão, ó. Um mamão formosa. Aqui é o Enfim. Gente, a Enfim é maravilhosa. Eu comprei dois pacotes na sexta. Já acabou, porque eu fiz purê, né? Aqui é quatro bandejinhas por dez. Aí eu peguei, foi tomate. Olha como é que tá bonito. Falta pegar alface no mercado. A gente tá sem. Aí eu tenho batata doce, cebola e... Não sei o que que eu peguei mais. Ah, batata. Tá vendo? Batata inglesa. Aí aqui eu peguei, foi um saquinho de tangerina. Tá vendo ali, ó? E uma caixinha de morango. Olha que lindo, gente. Tá muito doce, porque tá um cheiro, um cheiro. Já vou lá, vai botar pra gelar, que ela ia levar ela de merenda. Aí aqui eu já tirei essa carne aqui, ó, pra janta. Espero que ela descongele pra eu fazer na janta. Então deixa eu botar o feijão no fogo. Enquanto o feijão já começa a pegar pressão, já vou dar uma organizada nisso daqui. Já cortei a melancia todinha, ó. Já tá assim, prontinha pra consumo. Vou botar pra gelar. Falta só lavar essas duas panelas. Já lavei aquilo tudo que tava, gente. Tava um vucu-vucu só. Aqui é lixo. Joga fora. Tirar o lixo também ali da lixeira. Barulhinho de fundo é o feijãozinho, ó. Já tá quase terminando de cozinhar. Já vou desligar ele. Feijãozinho tá delícia, gente. Coloquei bacon, linguiça, muito alho. Nossa, tá muito cheiroso. Muito delícia mesmo. Agora eu vou deixar ele aqui ferver, né? Foguinho baixo pra tá mais engrossada nesse caldo, que a gente gosta dele grossinho. Acabei de montar a lancheirinha aqui da Lelê. Já estamos já saindo. Hoje tem pão de queijo, cookie integral, tangerina e moranguinho. E o suquinho de maracujá, que ela leva todos os dias. Então, vambora arrumar tudo na lancheira e partiu. E o suquinho de maracujá, que ela leva todos os dias. E o suquinho de maracujá. Tchau. Gente, cheguei agora, filmei só um pedacinho pra vocês ir lá do Taguacente, porque assim, tava um calor, tava não, está, é porque dentro de casa tá fresquinho, mas assim, na rua tá um calor, no sol, uma coisa assim, de doido, alucinada, que eu fiquei, tipo, ai, deixa eu acabar logo. E aí eu fui lá porque eu queria fazer uma mesinha de Páscoa, queria não, quero e vou fazer uma mesinha de decoração de Páscoa, que eu tenho que fazer uma foto com o trabalho que eu tenho que entregar lá no Instagram, uma parceria, né, aí queria comprar umas coisas pra compor a mesa. E aí eu queria coelhinho de pelúcia, sabe? Pequenininho pra só enfeitar a mesa. Gente, um coelhinho desse tamanho aqui, ó, desse tamanho, juro pra vocês, desse tamanho, 25 reais. Eu me recusei a pagar. Falei, não, gente, não vou pagar 25 reais num coelho desse tamanho, juro pra você, era desse tamaninho assim, ó. E eu precisaria, no mínimo, de uns dois, né, pra ficar bonitinho. Tipo, 50 reais num micro coelho. Pago não. Ó, não pago. Enfim, eu comprei umas outras coisinhas aqui, vou mostrar pra vocês. Ó, eu comprei essa cestinha, tá vendo? Que depois dá pra usar com outra coisa, sei lá, e tá cheio de ovinhos aqui dentro, tá vendo? Ele é de isopor, eu acho, e tá decoradinho, tá vendo? E aí dá pra eu decorar a mesa, né? Eu vou, acho que, cortar essa fitinha dele, porque ele tá pra pendurar, tá vendo? Aqui, é duas capinhas de... Eita, Duque! De suplá. Trouxe duas, porque eu tenho trilho, e aí eu precisava de mais duas pra compor, né? Mas a foto, eu acho que eu vou fazer só com a trilho, que é da parceria, sabe? Enfim, quem me segue, vai lá no meu Insta, tá? Pra gente se conhecer. Aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar do saco. Aí eu fui na loja, que eu sempre compro esse confetezinho aqui, ó, esse confeito gourmet, tá vendo? Que ele é zero lactose, ó. E é bem gostosinho ele. Aí eu comprei pra fazer os bolinhos da Lelê, comprei essas caixinhas aqui, ó. Já pra Páscoa, tá vendo? Feliz Páscoa, recheada de alegria e amor. Achei bem lindinha, ó. E aí eu comprei pra Lelê dar pras amigas dela de Páscoa, sabe? Vou colocar um Kit Kat, um chocolatinho solto, e ela dá de lembrancinha. Aí eu comprei esse prendedorzinho aqui pra ela, ó. Com a cabecinha do Mickey, tá vendo? Aí tem mais esses quatro aqui. E esse arquinho aqui, ó. Lelê ama arco, ela não usa mais laço, aqueles laço erótico, aquelas coisas. Não usa mais, né? Mas aí arco ela adora. Aí eu comprei esse aqui, olha que lindo, eu amei. Aí comprei pra lancheirinha, né, pra enfeitar. Esse espalitinho, ó. De coração, neon. E aqui é várias coisinhas, tá vendo? Tem borboleta, tem, tipo, coelhinho, florzinha, concha, ó. Tem um monte de coisinha aqui, ó. Aí comprei esses... É... Esse bolzinho, né? De coração. Peguei quatro. Aí comprei essa cestinha aqui, ó, gente. Com coelho. Achei ela. Aí dava 20 reais. Aí ok, né? 20 reais, porque tem a cestinha junto, né? Não é só a cabeça do coelho. Aí eu peguei esse coelhinho, ó. Aí eu posso botar os ovinhos aqui pra enfeitar, né? Enfim. Aí deglosei, mas eu trouxe esse amendoizinho colorido e essa pipoca aqui, que é maravilhosa, gente. Já trouxe... Já comi um saco, na verdade, né? Trouxe dois e um já botei pra dentro. Então foram essas, gente, as compritas de hoje lá no Tagua Center. Já peguei ele ali no colégio. E agora eu vou correr pra botar a carne, né? Que eu não consegui fazer antes. E aí eu vou cortar a cebola assim, em rodelas. E aí depois eu só faço assim, ó. Pra desfazer, tá vendo? Ficar esses anezinhos. E aí eu coloco no fundo da panela de pressão, com um pouquinho de óleo, um pouquinho de açúcar. E aí começo a dourar a minha bichinha. Tá aqui, ó. Começo a dourar ela de um lado pro outro, dourar tudinho. Depois que ela estiver bem douradinha, bem bonitinha, né? Da cor que eu gosto. Eu vou colocar água, né? Pra colocar pra cozinhar. Porque eu preciso botar pra cozinhar ela, né? Na pressão. E aí depois eu abro e vejo como é que vai estar. Se já vai estar bom. Ou se eu deixo aberta ainda pra secar a água, né? Pra dar aquela engrossadinha. Enfim. Vamos ver, né? Eu vou fazer também um purêzinho de batata. Batata normal. E arrozinho. Vai ser a nossa jantinha de hoje. Carne assada, arroz, feijão. E purêzinho de batata. Coloquei aqui o tomate com pimentão. Gente, carne assada pra mim tem que ter pimentão, né? Na verdade eu tô a louca do pimentão. Tudo eu quero colocar. Porque dá um gostinho maravilhoso, né? Muito bom. Olha o cheiro. Gente, queria que vocês pudessem sentir. Tá muito cheirosa essa carne. Muito, muito mesmo. Vou botar mais um pouquinho de água e já vou dar uma pressão nela. E aí depois eu vou, conforme for secando a água, eu vou dourando ela, sabe? Porque eu já tô em cima da hora. Aí aqui eu já tô já cortando batatinha também, ó. Pra gente já botar pra cozinhar e fazer o purêzinho. Purê ficou pronto, gente. E tá? Deixa eu virar pra cá. Bom demais. Nossa. Essas pontinhas assim, marronzinho, é alho. Eu agora tô temperando o purê com alho. Nossa, fica bom demais. Ainda joguei queijo ralado e creme de leite. Vocês não têm noção do quanto que tá bom. Aqui acabei de ferver o feijãozinho, ó. A carne também já acabou. Vou abrir ela agora pra ver como é que tá, mas já tá cozida. E aí eu vou tirar já um pedaço pra dar janta pra ler e depois eu vou secando aqui ela. Até eu vou comer, gente. Tá muito cheiroso. Peguei um pedacinho da carne, ó. Ela tá bem molinha, mas ainda não tá sequinha do jeito que a gente gosta, douradinha, sabe? Muito dourada. Aí eu tô deixando aqui o barulhinho de fundo, ó. É a tela que tá aqui no foguinho baixo pra secar essa água. Então bora jantar, gente, que me deu muita fome de tão cheiro bom que tava. Acabamos de jantar. O Duquinho também jantou. Aí desci com ele. Tá ouvindo cachorro de Nati lá no prédio, ó. E ele quer ficar aqui, ó. Onde eles estão fazendo obra, tá vendo? É onde ele quer ficar. Ai, ai, ai. Gente, tá uma noite delícia. Tá um ventinho muito gostoso. Fresquinho. Nossa, que maravilha que tá aqui embaixo. Muito bom. Dá vontade de pegar uma cadeirinha. E ficar aqui. Olha. Olha esse ventinho, gente. Essa brisa. Os dias aqui são maravilhosos. Porque a gente tem um calor de dia. Mas tu poupa sombrinha, tu tem um fresquinho, sabe? E a noite já é, ó. Essa delícia. De muito vento. Muito fresquinho, gente. Muito.